...cerca de 20 mil pessoas. O governador do Rio de Janeiro, internado desde todos os maios, revela que está com câncer. O IBGE foi da luna do trimestre terminado em janeiro, em que o desemprego chegou ao nível mais alto dos últimos 4 anos. São mais de 9 milhões de brasileiros sem trabalho. E a morte de Johan Cruyff, um holandês que revolucionou o futebol mundial na Copa de 1974 e que criou o estilo que consagrou o Barcelona. Eu espero você logo depois do programa político partidário obrigatório. Até já. 7 a 1. A Câmara do Mundo de 2014 colocou o Brasil diante de um grande fechamento. Mas isso é apenas o futebol mundial. Tudo o mesmo de perder diariamente. O Brasil tem intervenido em quase tudo. Saúde, educação, segurança... Vigieneiro de Gilberto e Maria Chava, Vigieneiro de São. Apartamento 12A. Apartamento 12A. Apartamento 12A.